Hello everyone! How are you doing? E aí, pessoal, tudo bem? So, let's record another video of basic videos. Vamos gravar mais um vídeo, um vídeo do nível básico. Just remember, we have two playlists. Nós temos duas playlists distintas no meu canal. Uma delas é inteiramente em inglês, que é a Intermediate Advanced, e a outra, que é essa que você deve estar assistindo em um momento, é a nível básico. So, subscribe to my channel and wait for many videos to be recorded. Então, assine o canal e espere que vários videos vão ser gravados ao longo do tempo. Deixa eu só mexer no ventilador aqui. Vamos lá! So, what will we study today? Lembra que nós conversamos sobre as perguntas curtas que a gente faz? Por exemplo, vamos exemplificar aqui agora o que a gente chama de tag questions. O que são tag questions? São perguntas curtas que vêm ao final de uma frase presumidamente afirmativa. Então, uma frase no afirmativo que você coloca uma pequena pergunta no final da frase. Ok? So, it's a tag question which comes in the end of the sentence. Tem uma pequena regrinha que vocês vão entender agora. Agora, it is very hot today. Está muito quente hoje. Isn't it? Está muito quente hoje. Não está? Né? A gente usa esse tipo de pergunta até no português, né? Então, it is very hot today. Isn't it? Então, qual que é a regra do tag question? Quando você faz uma frase na afirmativa, o tag question vem na negativa. Tá? E vice-versa. So, let's see the opposite. You aren't leaving. Are you? Você não está saindo. Está? You aren't. Então, a frase está na negativa. É um verbo to be. E o tag question vem na afirmativa. Qual que é a regra do tag question? É o mesmo tempo verbal? É o mesmo verbo, geralmente, né? Aqui eu usei o verbo to be. Aqui também. É o mesmo verbo, o mesmo sujeito. There are exceptions, though. Tem algumas exceções, tá? Bob lives in Rio. Aqui vai ter um tag question. Vamos entender primeiro qual é o tag question. First of all. Primeiro. A frase Bob lives in Rio está no present. Está no presente simples. O que que eu uso no presente simples para fazer perguntas na afirmativa ou na negativa, enfim? Para fazer perguntas, eu uso um verbo auxiliar. Bob lives. Bob é equivalente a he. Qual que é o verbo auxiliar que a gente usa? Para he, she or it. Does. Então, Bob lives in Rio. Como o tag question vem na negativa, por que que ele virá na negativa? Porque a frase está na afirmativa. Então, Bob lives in Rio. Doesn't he? Doesn't he? Ok? Yeah, that's right. I think so. Eu acho que sim. Bob lives in Rio. So, another example. He bought the tickets. Ele comprou os tickets. Ele comprou os tickets. Os ingressos não comprou. Então, understanding the first sentence. Vamos entender a primeira frase. He bought. Bought é o passado do verbo buy. Buy, bought, bought. Então, a frase está no passado. Nós usamos um auxiliar no passado. Qual que é? Did. A frase principal está na afirmativa. Logo, o tag question virá na negativa. Didn't he? He bought the tickets. Didn't he? Those cars are marvelous. Esses carros, né? Aqueles carros são incríveis, não são? Só um adendo, né? Those é um pronome demonstrativo. Eu não sei se a gente viu. Eu creio que não. Eu tenho this, that. This é este ou esta. É usado quando o objeto está perto de quem fala. Então, se eu falo assim, esta caneta. A caneta está perto de mim. This, pen. Agora, se eu quero me referir a um objeto que está longe, eu falo that clock. Aquele relógio. Right? Então, aqui para perto de quem fala. Perto da pessoa do discurso. Longe da pessoa do discurso. O plural de these é these. E o plural de that é those. Então, estes ou estas, aqueles ou aquelas. Tá? Então, aqueles carros são maravilhosos. Maravilhosos, não são? Então, verbo to be, are. Qual que é a negativa do verbo to be? Aren't. They. Those cars é aqueles carros. Se eu substituí-los por um pronome, vai ser they. Eles ou elas. Just a minute. Só um minuto. Então, vamos lá.